Boa tarde ou bom dia ou boa noite ou hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é um super carro da terra do casal Neomalt O carro de hoje é o Nissan GTR Nismo, o seu motor V6 3.8 24 avalos biturbo Da família velha da Nissan, que gera 66,5 kgfm, 3.500 rpm, 600 cv a 7.000 rpm Motor dianteiro e tração integral, a pista é o tal do Nürburgring Resistência Ou seja, traçado de longa duração do Nürburgring Só que no caso, aqui junta a DTM com o Inferno Verde Bom, uma avaliação, na terra do Love Shows, na terra do Michael Schumacher Bom, uma avaliação O câmbio é manual automatizado do pre-embreagem com 6 marchas Op-poco, op-poco Motor V6 da família VR Temboco, cabeçote de alumínio Duplo comando de valvo variável no cabeçote de acionado por corrente metálica Corretores variáveis, biturbo, intercool em injeção direta Só que esse tem uma diferença em relação ao GTR, digamos assim, normal Op-poco, arrabiada O turbo, eles usam os mesmos turbo do GT3, do GTR e GT3 Que é diferente do GTR normal, né Além disso, né, lógico, suspensão Tem a roda, tem o arofólio Tem peça de fibra de carbono Que faz diminuir o peso, depois vou falar o peso dele, né Op-poco, ó Suspeição dele é independente das 4 rodas Sendo Braços curtos, longos, altos na dianteira, né E multínio na traseira Com molas helicodais Pneu esportivo médio Sim, esportivo médio Pneu que tende a ser muito bom Pra um carro de esporte, né Bom Ó, arrabiada Nós temos uma Ó, graminha Se o Rubinho pega O Fernandinho também pode Bom Nossa dúvida aqui é Nossa dúvida não Nós temos uma certeza Ele ficará no top 10 Isso é óbvio Mas só vou estar rápido pra ver Bom O que que temos aqui, né Op-poco Suspeição pra parada também, né Então Primeiro lugar O GTL, né Normal, já virou É um mono colocado, se não me engano Geral Então ele já tem condições até Primeiro ele tem um pouquinho mais potência Tem um pouquinho menos de peso E tem a suspensão E tem o pneu melhor, né Ó, arrabiada Agora vai pra região do inferno verde Que é complicadinho, galera Não gosto de correr nessa pista A pista tem histórico Respeito dos oracos de aqui Mas não dá Bom Porque eu escolhi esse Esse traçado Simples, porque o GTR é um cara potente E fechou uma Fazendo o recorde de Nürburgring O que aconteceu? Esse aqui é o Nismo Então acontece Como Já imaginou botar um combo aqui? Né Vou ficar 300 anos fazendo vídeo aí Mas enfim De qualquer forma O GTR e Nismo É um carro, né Formidável Pena que o GTR Parece que Parece que vai virar híbrido, né Ou Tá com os dias contados Não sabemos, né Mas de qualquer forma, né Olha Ele foi lançado em 2007 Em 2017 tem uma autoração E mostrou a linha pra queimar Agora em 2023 A linha tá Queimitada Tá acabando, né Mas mesmo assim É um carro Formidável, né Olha a beada Lembrando que o Skyline de Terry Sempre tem a versão de Nismo Só que no caso Era a suspensão Modificada E outras coisas Agora um pouquinho mais de potência E etc Né Vamos escutar O PIPOCO Aliás O escape é modificado, tá Nismo é a divisão de corrida Da Nissan Divisão de competições Ó a beada O PIPOCO Ó Nossa O PIPOCO Bem legal Bem legal O escape De dentro Vocês vão ver Visão interna Vocês vão ver Lógico Como eu já disse Esse negócio aí Só vai ter gente Só carro de respeito Próximo carro É um Voitão Depois eu falo Próximo carro Vocês vão saber Ó o PIPOCO 9 e 6 biturbo Roncando É O farol Teve uma mudança Para o 8 interno Tá Mas é pouca coisa De uma forma Todo mundo sabe Como é que é o GTR Né E lógico No exterior Ele tinha vantagem Custava mais barato Uma farola Até no Brasil Também Quando foi vendido Vendia Mas Vamos falar Só foi vendido Em uma condicionária Né Lógico Não é um nismo Civil Né Então aí complica Um pouquinho E esse é um nismo Né Que é o O Que tem diferenças Né Vamos ver se a turbina Entra A turbina dos GT3 Entra em ação Vamos ver se o pneu Esportivo médio Vai fazer a diferença Mas acredito que sim Tá Pela história Que tem sim Ó o PIPOCO Ó a graminha O Fernandinho pegou A graminha Então acontece Lógico Naturalmente Vão vir os R34 Os R32 Já veio os R70 Então Vem os Z antigos Também Vem Vocês sabem Que aqui A gente dá espaço Para todos Né Mas o que acontece Como a gente dá espaço Para todos Ó o ronco Do VVVC Bituro A gente dá espaço Para todos Então acontece Tem que dar carros Espaço Para o rendimento Como estamos dando agora Né E agora Carros Né E lógico Carros Né Tivemos 500 a bar 595 a bar Nesses dias Tivemos O Fusca Enfim Ó a visão De teto Meu Deus A vista aérea É muito bonita Em Acho que é a hora Do Op Poco Op Poco Ó Escapamento Bem legal Do GTR Nismo É um monstro Né Estão na metade Da pista Ainda Nem na metade Acho Até porque é um traçado Longo Lógico Outra mente Vem Por exemplo Com a MG GTR Né Que aí Vamos ver Né Ó a arrabiada Motor dianteiro Tração integral Né Lembrando que a tração Nos RT2 Era propriamente Traseira Né E o sistema Fazia A conversão Não sei no que Funciona Nesse GTR Mas o câmbio Dele É o principal Responsável Pelo desempenho O engenheiro Da lição Na época Diz que era o peso Mas o peso É tudo Tudo pra não Revelar o segredo Né Considerando que A própria Porsche Teve que Encair Atrás Dos seus recordes Né Então Dá pra dizer Que é uma honra Ó pro Pocu Ó Olha pro Pocu O V6 Me turbo Ron Que ligamente É o monstro Arrabiada Olha Arrabiada Que ele deu Mas é que É complicadíssimo Né Que a potência Entra ali E já viu Né Mas é assim É É mais estável Que o GTR normal Mas é um cara De 600 cavalos Né Não é que o GTR normal Não seja estável É um cara Bem Mas lógico Que isso é mais ainda Né Ainda mais Inferno Verde Que é Traçado Complicadíssimo Arrabiada Ó pro Pocu Tô deixando vocês Cinex pra ouvir O V6 Biturbão Ó pro Pocu Aerofólio De fibra cabelo Fixo Tá Bem diferente De outros caros Né É fixo Né Olha Tem um palpite Tá Eu não sei Não sei se tem A questão Não sei se o GT3 Exige homologação Acho que não Mas enfim Meio que pra Aproveitar algumas peças De GT3 Botar em carro de rua Né Deia tudo possível Ó lá Saiu uma fumaça De escape ali Ó pro Pocu Arrabiada Bom galera Eu acho Que vou Ter que Ó pro Pocu Não acho que não vou Precisa não Vambora aí Agora vai pro Carrossel Não sei se é o primeiro Ou o segundo Acho que é o primeiro É o último Segundo Vamos ver Vamos ver a plaquinha A plaquinha vai dizer Vamos ver a reta É o primeiro O primeiro O Pocu É o primeiro Porque agora Já dá um pouco Mais coisa Mas daqui a pouco Vai pro segundo Ah não É o último Sim Arretão Arretão Fernandinho Afundando a bota É que eu não decorei Inferno V Fernandinho Afundando a bota Do GTR Passou dos 300 Ali eu acho Passou dos 300 Ali E vocês vão ver A velocidade máxima dele É muito boa Um pouco inferior Ao GTR Normal é Mas ele é focado Mais em pista Então por isso Que encurtaram o câmbio Também pra Aproveitar um pouco Em pista Ó Um pouco Fernandinho Tem que calibrar Bom galera Agora Vamos Pra nossa Volta rápida Em Visão Externa Bom galera Agora Volta rápida Com Nissan GTR Nismo Colocando na pista Motor V6 3.8 24V Biturbo Seu 66,5V torque E seus 600V na pista Seu câmbio automatizado Seu motor dianteiro E sua tração integral Bom Nós tínhamos uma certeza Que ele ficaria no top 10 E ele confirmou Categoricamente Bom Vamos ver a ação O peso É 1740 É 1740 Quilos É um pouquinho mais leve Né Hora 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 Subindo o café O V6 Biturbo Terraplanou Fez uma Terraplanagem Aproveitando a reta Dos boxes Velocidade máxima Atida 331 Kilômetros Por hora É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Menor que a do Civil Entre aspas Sim Mas é um campo curto Voltado na pista Pode ver que O efeito prático Foi aí Uma leve de alterado Porque o SC na cara Da alta potência Complica mesmo Como no normal médio E ali também Esse complicou A alta potência Ali na Nessa curva ali Aproveitando a reta oposta 0 a 100 3.4 Segundos É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Ópio Pocu Hora Olha a patinada Nas quatro lados Aproveitando o mergulho 60 a 100 Quarta 2.9 Segundos Não tem o que discutir É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Ópio Pocu Hora O que acontece Agora vai para a região Do Pinheirinho Ferradora Laranjinha Bico de Pato Onde complica Qualquer carro O que acontece Ópio Pocu Caras de alta potência Tem um terror Com essa região aí Mas o GTR Ele teve Não vou ser Pocu Ele teve Mas foi melhor Que os outros Por que De carro de alta potência Porque ele tem Penel normal Esportivo médio E aí Arrabiada E ajudou muito Só que Aqui o GTR Civil também Complicou aqui Mas não é nada grave Não é nada Que afeta o tempo Ópio Pocu Então Tá dentro Do normal E galera Já adianta Que ó Esportivo médio Ajudou também Na reta E o acerto Chassi também Outras coisas O próprio motor Cavalaria Bom como eu disse Ele terraplanou A subir do café Tempo de volta 1 minuto 44 segundos E 941 milésimos O que eu deixou Na terceira colocação Atrás Do Bugatti Chiron W16 8 litros 64 válvulas biturbo E na frente Do Do Pagani Waira V12 6 litros 36 válvulas biturbo E sim galera É o terceiro Colocado Geral Ou seja Confirmou Com sobras O top 10 Ficou no top 3 Pra ter uma ideia E galera Olha só Outra curiosidade E é o melhor carro Com pneu Desportivo Com pneu Desportivo médio Pra ter uma ideia Só perder o Bugatti Chiron Obviamente 1.500 cavalos Não tem o que fazer E o Aston Martin Valkyrie 1.100 cavalos E pneu Desportivo suave Ou seja O resto Que tinha desportivo médio Ficou atrás dele Como o Corvette 6701 E outros caros Que tiveram esse pneu Tá bom De qualquer forma Um ótimo Terceiro lugar Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Deem aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau Estenção Tchau 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 Tchau